Somente a internet para nos mostrar cenas as quais jamais veríamos pessoalmente. E ainda bem que ela existe. Hoje não poderíamos deixar de trazer estas filmagens únicas no mundo animal. Imagens que com certeza te deixarão de queixo caído. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tribo que enfrenta leões Não é de hoje que sabemos que os leões são os verdadeiros reis da selva. Isso porque na cadeia alimentar não existe outro animal da savana acima dele. Os leões normalmente andam arrodeados de leuas. Estas que são as principais responsáveis pela caça do bando. Mesmo bem acompanhado, você sabia que existe uma tribo que rouba as presas abatidas dos leões? Apresento a vocês os maçais. Os maçais são um grupo africano de seminômados que vivem no Quênia e no norte da Tanzânia. Eles vivem em pequenas cabanas feitas de esterco de vaca e estacas de acássia chamadas maniata. Um grupo de cabanas é construído dentro de uma área fechada por cercas espinhosas, formando uma aldeia. Na savana, eles acompanham um grupo de leões, observam sua caça e assim que as leuas abatem uma presa, eles correm para cima fazendo com que os bichos saiam do local, e assim levando de brinde a presa pronta para o consumo. Nesta cena veremos um integrante dos maçais correndo para afastar um leão que supostamente teria atacado uma de suas vacas. Leão abate hiena sem piedade Os leões sem dúvida nenhuma colocam medo em qualquer um. São fortes, rápidos e extremamente astutos, porém na savana nem tudo são flores. Você já ouviu falar naquela frase de que se não puder ajudar, atrapalhe? Pois é, acreditamos que é exatamente este o lema das hienas. Há muito tempo as hienas e leões são grandes inimigos uns dos outros. Grupos de hienas que encontram leões abandonados sozinhos normalmente o ataca covardemente. Isso quando elas não esperam o vacilo dos leões para roubarem sua presa fresquinha. É, as hienas não são fáceis. Em um embate entre um grupo de leões e hienas, você provavelmente sabe que os leões certamente saem vitoriosos, e normalmente a coisa realmente fica feia para as hienas. Neste vídeo veremos um leão massacrando uma hiena sem a menor piedade. Que tal curtir este vídeo? Essa é a melhor maneira de nos ajudar. Gosta de conteúdos como este? No card que está aparecendo agora aqui acima, mostramos a cena única de um gambá comendo um escorpião vivo. Aranha versus centopeia As tarântulas fazem parte das maiores espécies de aranhas do mundo, e por isso são tão assustadoras e poderosas. Embora não tenha aquela toxina potente de outras aranhas menores, estes bichos têm quilíceras enormes e muito fortes, o que garante na maioria das vezes que sua presa jamais escape. Na natureza muitos embates acontecem, inclusive de animais de outras espécies e aranhas. Nesta cena veremos uma luta dentre uma tarântula e uma centopeia, muito conhecida como lacraia. As lacraias também não ficam para trás. São o temor de muitos bichos, inclusive de cobras. Este animal pode dissecar uma serpente tão rápido que deixaria você perplexo, além do poder das suas quilíceras que não fica muito para trás. Vamos à cena! Cobra Preta versus Jibóia Arco-Íris Acredito que já conheçam a serpente conhecida como cobra preta. A mussurana é uma espécie de cobra magnífica que na maioria das vezes é imune ao veneno de serpentes peçonhentas. Por quê? A natureza é perfeita! Serpentes peçonhentas são o principal alimento destas cobras, mas não só isso, outras cobras não peçonhentas também. Neste vídeo veremos uma mussurana contra uma jibóia, serpente não peçonhenta, mas que pode crescer de 1 metro e 800 a 2 metros. Vamos à batalha! A natureza é perfeita! Este foi o vídeo. Achou bacana? Curta e inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para não perder nada. Fique agora com outros dos nossos vídeos. Quer conhecer mais sobre a cobra mussurana? Que tal conferir o vídeo onde falamos mais sobre a cobra que defende você e sua casa? Clique no card disponível em sua tela e divirta-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho